Sou capoeira, olha eu sei que sou Eu vim aqui, foi para jogar Faço um bonito, só porque tenho talento E solto meus movimentos com uma voz no coração Que amor é esse que trago no coração Uma alegria e uma vontade de gingar São Pinto Grande e um na cavalaria Quando toca me arrepia, hoje é dia de jogar E o cantador solta a voz pro povo ouvir Vira em balviola, arma roda e marca o som A meia lua é ligeira e corta o vento Capoeira joga dentro, como o mestre me ensinou Sou capoeira, olha eu sei que sou Eu vim aqui, foi para jogar Faço um bonito, só porque tenho talento E solto meus movimentos com uma voz no coração Sou capoeira, olha eu sei que sou Eu vim aqui, foi para jogar Faço um bonito, só porque tenho talento E solto meus movimentos com uma voz no coração E o capoeira, o capoeira, o capoeira, o capoeira É inimigo do perigo e confusão Mas ele sabe o valor de uma vida Mas ele sabe o valor de uma vida Por isso corre de briga E quer mais invadir Eu vim aqui, foi para jogar Faço um bonito, só porque tenho talento E solto meus movimentos com uma voz no coração E o cantador solta a voz pro povo ouvir E o capoeira, o capoeira, o capoeira É inimigo do perigo e confusão E o capoeira, o capoeira, o capoeira É inimigo do perigo e confusão Mas ele sabe o valor de uma vida Por isso corre de briga E quer mais invadir Sou capoeira, olha eu sei que sou Eu vim aqui, foi para jogar Faço um bonito, só porque tenho talento E solto meus movimentos com uma voz no coração Sou capoeira, olha eu sei que sou Eu vim aqui, foi para jogar Faço um bonito, só porque tenho talento E solto meus movimentos com uma voz no coração E o cantador solta a voz pro povo ouvir Vim baviola, amarroda e marco o som A meia lua, é ligeira e corta o vento Capoeira joga dentro Como o mestre me ensinou Sou capoeira, olha eu sei que sou Eu vim aqui, foi para jogar Faço um bonito, só porque tenho talento E solto meus movimentos Eu vim aqui,anders Obrigado.